Ok, vamos só pegar o que tem aqui, ela, eu tentei gravar outra hora e ela já apareceu pra mim quem é, ela é diferente, eu vou estar em outro ranking, ela aparecia só naquela interrogação, mas não vai aparecer assim porque, né, já tentei gravar esse negócio até configurar tudo. Assim tá dando certo, então vamos deixar assim, ué, tô indo pro caminho errado, pra variar, ok, você já pega, ah, até que tá dando pra lidar com o dela aí, telinha pequena, do tamanho do console, mas tá valendo. Pra distância que eu tô trabalhando. E assim eu consigo controlar tudo, áudio e tudo mais. Ah, ué, errei o caminho, pra variar. Provavelmente tem um lugar mais fácil. Provavelmente tem. Vou fazer? Não. Ai, ai, espero não demorar tanto. Pra lidar com esse bichão. Do próximo ranking. Tá ali. Olha. Então. Se batem lá já. Ah não, você volta aqui. Você volta. Ah não, beleza. Não, mas eu não quero papo com vocês não, fraquinho. Quero que eu sou uma nocate. Beleza. Eu não lembro dela no Monster Hunter World. Mas, não tem problema. Oxi. O do Master Hunter. Putz. É cabuloso que... Qualquer tapa que você leva, você perde a vida inteira. Ok. Beleza. Fechou. Eu tô tentando encaixar um combo atrás do outro. Por causa do dela aí. Acho que vai. Só vou demorar um pouco mais do que o normal. Ou não, né. Easy, peasy. Vamos, please. Ah, ele é bem. Certeza. Ah não, o stamina voltou. Eu poderia pegar o... Dash Juice. Mas, preguiça. Ou eu tenho aqui? Nem sei. Tem uns dias que eu não abro o jogo. Tipo assim. Sério, man. Uh-oh. Uh. Coisa de esquivar. Só preciso do vermelho. Cadê? Ah, não. Ok. Veio vermelho. Valeu, tilapia. Esse negócio salva muito. Tem, ó. Eu sei que tem outras ferramentas, mas... Eu prefiro deixar essa ainda. Porque... Às vezes a armadura minha não tanca. E eu não tô com 7 certinho. Ou com 7 bônus. Então... Dá ruim. Nossa, eu tô batendo no vento. Isso foi sorte. Mas provavelmente ela tá... Mais agitada do que... Deveria. Tipo assim, se eu fosse... Uma com... Valeu. Ah, não. Tá bom. Ai, ai. Deixou algum item? Acho que não, né? Não quebrou a parte. Vambora. Vai dar aquela molada. Tinha pouco pra fazer, né? Então, rapidinho. E ela já tá aqui? Ih, já. Pera aí. Não, é o Barió. Barióte, Barió. Ih, boa. Beleza, valeu. Só precisava disso. Ele é mais rápido que ela, hein? Então... Só? Ai. Eu acho que o outro bichão... Dá pra encherar um... Aproveito já também. Oxi. Vamos lá. Pera. Aí. Pego o outro já. Dá-lhe porrada. Não sei por que... Eu ficaria dando... Porra da... Paca. Mas... Né? Já que tem a forte, eu consigo acertar. Pra quebrar mais coisa. Eu só uso quando o outro bichão é mais rápido, sabe? Agora é a hora. Ô, Deadly. Não faz isso comigo, não. Não... Não, Deadly. Puta, que pariu. Acabou com a play. Tá bom. Eu apertei o botão na hora certa. Tipo assim, num timing... Certinho. Barióte. Calma aí. Só deixa eu pegar os itenzinhos. Porque ainda eu preciso de um set novo. Talvez nos próximos... A gente faça, tipo assim, desde o zero. Talvez. Mas a preguiça é muita. Muita. Porque tem muita coisa que dá pra... Fazer ainda aqui. Vai. Cadê o... Ah, tá aqui. Easy Russian. Tamo aqui. Puxa. Puxa. Peraí. Peraí. Oh, não. Achei que fosse um... Rock Lizard. Se bem que eu não gastei nenhuma daquelas esferas ainda de... upgrade de sete, mas... Não tô escolhendo... Não escolhi o que eu queria ficar ainda. Ok. Bora descer a porrada. Ou não. Ah, qual é? Beleza. Ok. Eita, ela deitou. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Ah, não. Tá safe. Não. Tem como eu levantar ela? Nunca tentei isso. Olha, tem. Você vê o quanto eu tô manjando do game, né? Mas tá bom. Peguei um life powder. Legal. Peraí. Boa. Mano. Essa esquiva eu acerto mais com dead. O que eu... Sem. Mas tá bom. Vamos lá. Aí. Isso aqui é o convo que mais dá dano. Sem me andar nesses dois. Eu tento reproduzir o do Monster Hunter World. Tem. Mas ele sai. Não. Então vai assim mesmo. Tá funcionando até agora. Mas beleza. Como se o jogo aqui é um pouco mais casual, fica mais easy. Nossa. Sorte. Isso foi sorte. Ok. Não, 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 não. Pera, pera. Valeu. Quer dizer, doeu. Max Potion, Max Potion. Cadê? Tá bom. Serviu. Ô, louco. O bichão tá... Focado em mim. Oxi. Dasco. O bichão tá... 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 O bichão tá...